Olá, eu sou Humberto Corrêa do Portal Treinamento e gostaria de apresentar para vocês um depoimento de um aluno que acaba de realizar um treinamento IT conosco. Matheus, tudo bem? Tudo bom? Matheus acaba de realizar o exame e eu gostaria que ele desse um depoimento de como ele sentiu o curso e o exame de certificação IT. Então, o treinamento IT Foundation é recomposto em dois dias, no final de semana, sábado e domingo. Eu acho sensacional, é um curso intensivo, oito horas por dia. O Humberto é um cara sensacional, IT expert, ele conhece o domínio, ele sabe o que ele está dizendo. Ele realmente ensina o que é o IT Foundation. Em dois dias eu consegui aprender tranquilamente a matéria do IT Foundation e obtive sucesso na minha certificação. Matheus, muito obrigado pelo seu depoimento e gostaria de contar conosco, que você contasse conosco em novas certificações, novos cursos conosco, então. Obrigado. 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 Obrigado.